E aí galera, meu Deus, aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de aqui. Estamos aqui no server do Fireworks Myth, nessa casa mais linda do mundo todo. Tá muito bonita essa casa, galera. É, principalmente esses quartos aí que a Kiara fez. Eu gostei muito, parabéns Kiara. Eita, eles não colocaram a TV aqui ainda, gente. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu ver umas coisas que tem novas aqui. Não sei se é novas. Mano, esses dragão me irritam um tanto quanto muito, galera. O que é isso aqui? Tem o chapeuzinho do Bacons. Não tem coisa aqui, hein? Manda isso pra ela também. O que que tá? Tá em armor? Skin? Ah, é esse aqui, ó. Faz com hide fiber. É baratinha. Cadê? Mais um. Vamos aí. Colocar o chapele ali. Vou colocar aqui. Vamos aqui. Ah, dá horinha. Vou ficar sem camisa. Faltou a luva, né? Ah, galera. Lembrando, antes de mais nada, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Vamos chegar a 20k um dia. Quer dizer, vamos chegar nos 15 primeiro. Mas vamos tentar chegar nos 20, né? Vamos tentar chegar nos 20. Faz bem pra saúde. Me ficou... Oxe. Bizarro. Mas ficou da hora. Gostei, gostei, gostei. Eu sou tipo o mago do carnaval. Ah, beleza, galera. Tem que fazer o... Tem que fazer um dragão, cara. Um poison. Tem que fazer o dragão porque a gente precisa tomar os bichão, né? Precisa deitar os bichão, né? Bora lá. Vamos fazer o dragão. Beleza. Que level tu é? Level 1, né? Tem que upar ele. Cara, ele é... E ele é bonito, hein? Ó. Tá, calma aí, galera. Eu vou ter que upar esse bichão aqui. Beleza, galera. Voltei aqui. É o seguinte. Eu... Eu fiz o dragão. Eu acabei upando tal, ele. É... Só que... Eu encontrei um outro bicho aqui, ó. Que seria esse. E... Cara... Se eu usasse o dragão nele, ó. Ele tem 53 mil de vida só. E 64... Caraca, 645 mil de torpor. Ou seja, é aquele tipo de bicho que morre muito fácil antes de tomar o torpor. Então, eu fiz esse piter aqui. Ele dá pra fazer na mesa também. Level 1. Eu dei uma upada nele aqui. É... Eu vou testar ele aqui agora, cara. Pra ver se... O bichão cai. Opa, calma. Não pegou, não pegou. Aí eu fico com esse... Ó. Vamos ver quanto deu de torpor. Nossa, deu 22 mil só, véi. Tem dano pra caramba ainda, mas... Quer dizer, tem ponto pra caramba ainda. Mas eu tenho que tomar cuidado com a vida dele, mano. Ó. Oita. O Beco tá morrendo aí. Bom, beleza. Tudo que eu podia... Opa, eu upei aqui. Calma, bichão. Calma. É, ele é... Ele é... Ele está sendo meio bruto com o meu piteiro. Mas está dando certo. O piteiro dá muito... Muito... Tipo, muito mais... Opa. Calma, fião. O piteiro dá muito mais torpor do que... Do que dano. Então... Tá tranquilo. Só tem que... Só tem que ir na paciência. Outra coisa boa é que eles não recuperam torpor, como recuperam vida. Isso é ótimo. Porque senão ia ser embaçado. Aê. Nossa, que susto, mano. Os bagulhos derrubando... Derrubando a árvore ali. Ai, que medo. Aê, cara. Eu não quero ver o piteiro, não. Calma, cara. Eu não quero ver o piteiro, não. Ah, 300 mil. Boa, foi metade. Foi metade. Uou, uou, uou. Relaxa, relaxa, relaxa. 412. Ok. Vamos lá. Na manhinha. Na manhinha, na manhinha. Ei, não deu quase nada. Porra, bicho. Tão me tirando? Vou ficar nervoso com você, mano. O dragão, galera, ele tá dando mais de 300 mil. De dano. Então, já viu, né? Esquece. Ele ia matar o bicho, mano. Ai, agora eles vão se enroscar ali. Só falta. Só que agora a tartaruga ficou puta comigo, né? Ok, mais um Naco de nada e... Caio. Você não tá vindo pra cima de mim, não, né, tartaruga? Não. Você para, por favor. Vamos ver o torpor, tá bom. Eu nem sei o que ele come. Será que ele vai comer fruta? Ou é as carnes douradas? Colocar aqui só pra testar. Oh, meu Deus. Nossa. Vai tempo. Eu vou pegar a fruta aqui mesmo, cara. Vou poder tomar ele. Só measure, hein? Engraçado que você entra na página do... Do... Do mod... E tá escrito lá que esse bicho só toma com aquela... Mifu de lá, né? Porra nenhuma. O bicho tá mais com isso aqui, mano. Já que aí pode pegar mais efetividade, né? Deixa eu dar uma olhadão. Pera aí. Beleza. Vamos ensinar. Coisa dourada aqui tá mais rápido. Não. Prefere measure barrier mesmo, galera. Ok. Então eu vou pegar mais measure aqui. Vou jogar e vou esperar ele tomar, galera. Vai, 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 vai. Bora, bicho. Galera, apareceu... Aê. Boa. Vou montar. Puta que pariu. Precisa de sela, velho. Galera, apareceu um monte de bicho aqui pra bater nele, velho. Nossa, mais um monte. Vamos ver se ele... Ele não é rápido na água. Eita, só falta aparecer bicho pra bater nele aqui, mano. E fedeu-se. Esse cara fedeu-se. Apareceu um monte de bicho, galera. Bateu nele. Apareceu lobo. Apareceu... Nossa, que raiva, velho. Tirou um monte de... Olha lá. Agora é isso. Tirou um monte de efetividade dele, mano. Só vem, só vem, só vem, só vem. Amanhã eu vou levar ele pra base, velho. Beleza. Vamos fazer a cela. Bully Rhino. E... Vamos ver. Vamos dar um rolê nesse bicho aqui e ver se ele é bom. Geralmente... Geralmente eles são bons, galera. Geralmente eles são rápidos. Ô, rápidos, ó. Eles são... Nossa, tu fala uma coisa e pensa nele. Não, que eles são rápidos. Oxi. Essa visão doida aqui. Geralmente eles são fortes com esse golpe aqui que eles dão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pei. Ah, deu 16 mil. Que engraçado, mano. O bagulho é mó perto. Normal dá... Mil e pouquinho. Oxi, ele acerta de longe. Olha lá. Olha lá, o bicho não chega perto. Eita, que loucura, galera. Ó, vou batendo, mano. Eita, o ataque dele é muito grande, mano. E aí? Oxi, não para não, filho. Tá doido? Agora esse lobinho aí, velho. Eita, porra. Deixa eu correr, mano. Não vai dar certo, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele na... Aqui, ó. Toma. Caraca, mano, que treta. Eu só achei estranha essa câmera. Ficou muito longe, mano. Nossa, os danos é estranho, né? Varia muito. E aí, filho? Vai matar ou não vai? Não vai. Não vai. Caraca. Ah, não. Recupera tão rápido assim. Amor, peraí. Bate, meu Deus. Agora foi. É, batendo 49 mil. Beleza. Vamos aumentar a vida nele. Olha aí, ele é bom de vida, hein, mano. 4, 5, 6, 7, 9, 10 milhões. Oxe. Meu Deus. Olha o speed. Foi sem querer. Nossa, não alterou em nada a speed, velho. What the fuck? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Ai, que susto, mano. Eu não sabia que tinha um dragão ali, velho. Ai, ele é rolando, ele é rolando. Mano, não chega mais perto que isso. Olha, ele é forte, velho. Olha lá. Agora eu queria fazer um teste, porque... Oxe. Calma ainda. Toma. Só deixa eu fazer um teste, porque assim... Os bichos não chegam perto dele. Não conseguem chegar perto dele. Ele dá um bom dano. Olha lá, acerta de longe, mano. Vamos ver normal, sem ser na corrida. Oh, mano. O normal tá dando um milhão? Cara, que bicho roubado. Olha lá, ele não precisa chegar perto, mano. Vamos tentar matar o macaco? Oh, velho. Sabe uma coisa que eu não vi? Não vi minha mantícora ali, mano. Será que minha mantícora tá lá? Ah, tá lá. Aqui eu vi. Beleza. Tem que tentar matar aquele bicho lá, né? No próximo vídeo eu vou tentar. Vamos tentar matar esse bicho aqui? Não sei se vai dar retorno. Dá. Mano. Não, 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 não. Se afasta. Eita, galera. Acho que morreu tudo. Acho que não deu certo o que eu queria fazer. E o Giga morreu, mano. Ué, como é que o Giga morreu? Nossa, eu tô no quarto de quem? Da Candy, né? Vamos aí, galera. Ok. Você chegou agora. Não se envolve na fita. Você também. Sai fora. Não se envolve nos negócios. Mano. Ele sobreviveu, velho. Ele é muito sobrevivente, mano. Porque o bicho... Ele enfrentou um macacão aqui, mano. Que eu não vou mais tentar enfrentar, ok? Aliás. Quanto será que ele tem de vida? Mano, ele tem 4 milhões de vida, velho. Acho que dá pra matar ele, mano. Puta, mas eu não vou tentar agora, não, galera. Ele já deu... Mano, ele já deu a maior sorte de ter sobrevivido, velho. Então eu não vou mais mexer com isso, não. Bom, galera. É o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo eu vou tentar matar... Ah... O bicho... Ih, mano. Olha o Giga lá. Mano, não sei que o Giga morreu. Se a porrada foi aqui. Mas tudo bem. No próximo eu vou tentar, sei lá, matar... Aquele Rock Golem com... Aquele boss com a Manticora. Acho que eu vou tentar matar ele. Vou tentar matar o... Esse macaco aqui com esse daqui. Bom, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Passa o canal do Beigos da Kiara. Se inscreve aqui, cara. É só clicar aqui embaixo. É rápido, fácil. Indolor, incolor, insípido, inodoro. Coisa assim. Nossa, falei demais. Valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo. Fui. Música Obrigado.